Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Moreno, trazendo mais um vídeo top pra vocês. No vídeo de hoje trago o novo evento que chegou, o Bússola de Premis. Primeiro eu vou estar coletando aqui o novo evento de recarga. Vou estar pegando essa caixa de loot, rapaziada. Simplesinha, mas tá bom, por um de matar, ótimo. Também vou estar coletando aqui essa prancha aqui que tá muito top, a prancha bruxona. Vou agora para o próximo evento de recarga. Vou estar coletando esses três tickets de diamante. Também vou estar pegando esse novo emote. Pronto, agora rapaziada, sem mais enrolação, vamos para o novo evento aí, Bússola de Premis. Então tropa, esse é o evento. Primeiro eu vou estar dando aqui um giro de 19 diamantes pra ver o que eu vou ganhar. Ganhei uma caixa aí do Dom Pisante top. Vou estar dando um giro de 10 aí. Ganhei uma caixa da calça aí. Ganhei uma caixa de cabelo. Ganhei uma caixa aí de arma. Top. Uma caixa, por enquanto não ganhei nada dos prêmios principais. Fechador do Pisante de novo. Boa tropa, ganhamos um tênis angelical, boa. Ganhamos um dos prêmios aí. Outra caixa de cabelo. Outra caixa desse cabelo. Caixa Luqueta. Por enquanto nada do prêmio principal. Caixa de cabelo de novo. É, premiação top aí, esse tênis astro aí, ó, famoso tênis angelical. Um printzinho aí, tá ligado pra Thumb. Cadê? Vamos dar um outro giro aqui. Giro de 10 novamente pra ver se eu pego o prêmio principal. Caixa de cabelo. Tá cheio desse cabelo. Caixa Luqueta. Caixa de arma. Tem que vir mais essa caixa de arma aí. Opa tropa aí, ó, conseguimos o prêmio principal. Estouro. Outra caixa de arma. Ó, tênis angelical novamente. Tá fácil em trope pegar esse tênis. Caixa de cabelo. Caixa de Luqueta. Ó, já deu pra ver que o tênis angelical tá fácil de pegar. Caixa de arma. Caixa de calça da, ó. Aí o tropa, ó, conseguimos. Pra mim tá fácil. Eu acho que não tá difícil não pegar essa skin. Fiz um print aí, né? Uma premiação aí pra vocês. Ó, tênis angelical tá fácil de pegar. Outro print. Tá dando mais um giro aí, né? Vê se eu tenho que pegar esses 999 Dima. Outro giro de 10, né? Caixa Luqueta. Caixa de arma. Caixa Luqueta. O que eu tô reparando muito é a Garena tá trazendo muito nesses eventos essas caixas repetidas. Caixa de arma. Caixa de calça. Caixa de cabelo. Por enquanto nada do punho ali. Caixa de cabelo novamente. Caixa Luqueta. Tá vindo muito dessa caixa Luqueta, mano. Caixa de um pisante. E a minha ação aí pra vocês. Por enquanto nada. Tá dando outro giro aí, né? Mais um giro de 10 aí, né? Vai que eu consigo pegar. Olha, 99 Dima tropa. Segui Dima. E o resto caixa. Mais um giro de 10, né? Nossa, o caixa. Ó, mais 99 Dima. Tá fácil aí pegar o 99 Dima. Por enquanto nada dos 999. Caixa, caixa. Só caixa. Mais um giro de 10. Ó, tem desagilical. Tô falando tropa. Confia na calça que tá fácil. Nesse giro de 10 aí que tá fácil. Aqui, ó. Já pegar esse coletar. Essas recompensas aqui de cima. Para que a das aqui que se coitasse giro. Um giro de 19 aí, né? Caixa Luqueta. Mais um giro. Caixa Luqueta novamente. Mais um giro. Dá um pisante. Tô vendo que eu não vou conseguir ganhar o ponto, galera. Outra caixa de calça. Último giro. Outra caixa de calça. Então tropa, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.